Saudações rubro-negras, Evandro na área trazendo notícias do Flamengo. Quem sabe, sabe. E quem não sabe, vai deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e acionar o sino das notificações. Dito isso, vamos para as notícias do Flamengo e vou iniciar com uma notícia boa, torcedor rubro-negro, porque nós temos um carinho tremendo por esse jogador e a gente fica feliz quando a justiça é feita. E eu estou falando sobre o Vini Júnior. A justiça da Espanha condenou pela primeira vez torcedores por atos racistas em um estádio de futebol. Vamos ver se agora eles tomam jeito, porque nenhuma vez foi feita justiça quando se teve essas cenas lamentáveis de racismo na Europa. Ninguém fez nada. Agora, como exemplo, três torcedores do Valencia são condenados por oito meses de prisão por insultos racistas. A Vini Júnior não se calou, não baixou a cabeça e isso daí, para ele, é uma vitória. Decisão foi tomada hoje, hoje pela justiça da Espanha. Além dos oito meses de prisão, eles não poderão frequentar estádios de futebol no país por dois anos. Então, completou os oito meses de prisão, saiu, fica dois anos sem ir a estádios. Muito bom. A justiça tarda, mas não falha até que, enfim, vamos lutar, batalhar, para que isso não aconteça nunca mais. Mas chega, basta, já deu essa situação sobre racismo. Então, mudando totalmente de assunto aí, parabéns ao Vini Júnior, que não baixou a cabeça e seguiu em frente e conseguiu ganhar essa batalha. Tite falou sobre oportunidade. Sim, o Tite é daqueles que preferem ver o copo meio cheio, né, do que meio vazio. Apesar da perda de cinco jogadores convocados para a disputa da Copa América, sendo quatro titulares, Arrascaeta, o Delacruz, Pulgar, já vale várias e várias vezes, jogadores que vão fazer muita falta, bastante utilizado. Vinha também. O técnico do Flamengo evitou reclamar e enxergar uma chance de dar oportunidade a quem não está tendo oportunidade, com pouco espaço aí no Flamengo em 2024. Semana de preparação importante, onde, por vezes, oportunidades são dadas para atletas que não vinham sendo utilizados. E aquele sentimento que o técnico, por vezes, tem de não dar oportunidade a todos. Saindo alguns atletas que são extremamente importantes, mas oportunizando a outros também, que talvez se faziam merecedores antes. E declarou o técnico Tite em entrevista à Flá TV no canal oficial do clube aqui no YouTube. O treinador não citou nomes, mas quem se enquadra no perfil que poderá começar a ganhar oportunidade a partir do jogo contra o Grêmio na quinta-feira, no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, são o Wesley, que está tendo pouca oportunidade, entra sempre no segundo tempo, ou às vezes nem entra. Igor Jesus, revelação, precisa de oportunidade. Vitor Hugo, precisa de minutagem. Carlinhos, foi contratado e até agora não vimos Carlinhos atuar. Tem que atuar, sim. E Matheus Gonçalves, que vem pedindo passagem, ó. Há muito tempo, um garoto muito íntegro, responsável, quando vê que não tem os chances de jogar no profissional, pede para jogar no sub-20, para não perder o condicionamento físico. Garoto bem empenhado, um garoto compromissado com o Flamengo. Merece oportunidade sempre, sempre. Não é só com a perca de jogadores, mas sempre precisa de oportunidade. Matheus Gonçalves é um excelente jogador. Falo isso várias e várias vezes, tá? Sou fanzaço do futebol do Matheus Gonçalves, tá bom? Em referente ao jogo contra o Grêmio, há uma dúvida na área da volância, né? O Tite vem testando o zagueiro Léo Ortiz, sim. O técnico Tite está treinando ali e está utilizando o Léo Ortiz como volante para o jogo contra o Grêmio. Entretanto, galera, o Igor Jesus é o jogador de ofício, né? O jogador ali que joga nessa função e provavelmente ele sim seja o titular. Mas pergunto para você, torcedor rubro-negro, que acompanha aqui o canal Flabrabos. Deixa aqui nos comentários quem você preferia ver ali como um volante do Flamengo para jogar contra o Grêmio, já que na necessidade, né? Desses jogadores que estão com suas seleções. Igor Jesus ou Léo Ortiz na volância? Deixa aqui nos comentários. E para finalizar o vídeo de hoje, galera, não vou me prolongar muito. Até porque eu preciso fazer uns estudos aqui, até mesmo para o canal, para melhorar aqui o andamento da máquina. Vou falar sobre o Michael, galera. Ontem eu trouxe a informação que saiu aí da imprensa, né? Da mídia árabe que já estava tudo acertado no Flamengo com o Michael. E o valor era praticamente quase o que o Flamengo vendeu, né? E aí o Flamengo pagaria um valor para um jogador que já está há dois anos mais velho, né? Então a situação é o seguinte, o segundo portal árabe de novo, Árabe News Sport, tá? O Flamengo manifestou o interesse, tá? Não tem nada contratado, não está nada fechado ainda, interesse existe, não só do Flamengo, mas também do Cruzeiro, isso é certo. Já vim trazendo aqui para vocês essa informação, que o Cruzeiro também tem interesse no Michael, mas o Flamengo também manifestou o interesse na contratação do Michael. E estaria disposto a pagar 3 milhões de euros, tá? 3 milhões de euros. O Flamengo na época vendeu o jogador por 8, tá? O Flamengo vendeu por 8 milhões de euros. E agora pede 3 milhões de euros, que cerca de 17,200 milhões pelo jogador. E aí nação rubro-negra, você quer ver novamente o robozinho atuando aqui no Brasil? Será que a proposta do Flamengo não vai ofender dirigentes do Aulau por um preço tão abaixo? Prefere manter um valor um pouquinho mais acima, mas a primeira opção do Flamengo é 3 milhões de euros para fazer o Michael, o robozinho, retornar ao Brasil. Vamos ver o que vai acontecer e continuar acompanhando. E para continuar acompanhando o torcedor rubro-negra, só te dou um conselho. Aqui embaixo tem um botão escrito se inscreva. Se inscreva no canal, amassa com força esse dedo aí no like e aciona o sino das notificações, pois só assim vocês vão ficar sabendo quando eu lançar um próximo vídeo aqui. Valeu? Então vamos começar essa semana muito bem. Hoje é segunda-feira e que dê tudo certo para mim, para vocês e para toda a sua família. Saudações rubro-negras, estamos juntos!